Olá, gente! Mais uma aula. E agora, gente, nessa aula vamos aprender, olha só, lacinhos e as florezinhas, gente. Olha só, as florzinhas que usamos pra enfeitar nossas bonecas. Olha, os lacinhos utilizamos tanto no cabelinho como aqui no vestidinho, tá? E essas florzinhas lindas de renda, olha só, no cabelinho, tá bom? Então, eu vou estar ensinando aqui agora pra vocês. Mas, olha, gente, deixa eu só passar aqui. Olha só, pro laço que a gente utiliza, tanto no cabelinho como no vestidinho, eu gosto muito de laço, é o cetim, tá? Essa fita aqui de cetim. E assim, gente, o tamanho e a largura da fita vai depender do tamanho da boneca, tá? Por exemplo, olha, pra essa boneca aqui de 28 centímetros, nós vamos utilizar essa fita aqui. A fita mais, é, mais estreitinha, tá? Essa aqui é a número 3, tá bom? Pra de 28 centímetros. Já pra essa outra aqui, a gente já vai utilizar essa outra aqui, que já é a número 5, pra de 40 centímetros. Então, depende muito do tamanho da boneca, tá bom? A forma de fazer é a mesma. Olha, pra de 40 centímetros, é, vamos utilizar aqui, é, um pedaço de 24 centímetros de fita, tá? Pra de 40 centímetros. Então, vamos começar com o laço de cetim. Muito simples de fazer, gente, muito fácil. E esse laço é de extrema importância no nosso trabalho, porque vocês podem estar usando aí em embalagem, vocês podem estar usando aí em diversas coisas, tá? Em diversas partezinhas das bonecas, no vestidinho, cabelinho, é, até no macacão também dá pra vocês estar utilizando. Enfim, depois eu vou mostrar aí pra vocês. Olha, tá aqui. Então, olha só como é fácil, gente, ó, o passo a passo. Você só dobra aqui, ó, faz tipo uma cruzinha aqui com ele, tá? Deixa essas duas partezinhas aqui iguais e, gente, essa parte aqui vocês baixam, ó, e pegam aí, tá vendo, ó? Você só faz isso e aí essa parte une aqui embaixo, ó, como é fácil, tá? E aí, com linha e agulha, eu gosto de utilizar linha de pipa, ó, pegou aqui, tá? Prendeu, uniu essa parte aqui embaixo e aí ficou assim. E aí, vem com a linha aqui, ó, passa e aí segura, ó, e dá duas, duas voltinhas aqui, ó. E aí, quando você puxa aqui, você já vê que já ficou o lacinho feito, gente, ó, tá? E aí, com relação ao tamanho ficar certinho, o lacinho ficar bonito, é praticando, tá? Mas esse lacinho feito dessa forma fica uma gracinha, ó, tá bom? E aí, vai fazer isso com todos os tamanhos. Vamos fazer outro aqui, desse tamanho. Agora, ó, pra esse tamanho da boneca de 28 centímetros, a gente utiliza 15 centímetros, a fita de setinho de 15 centímetros, tá? Ó, a mesma coisa, faz aqui, pega essa parte, une aqui embaixo, ó, e segura assim, tá? E aí, vem com a agulha, ó, e puxa. E aí, segura aqui, gente, ó, quando você segura, você já dá duas voltas aqui, ó. No meio, bem no meio mesmo, tá? Vocês centralizam aqui bem no meio, ó, e puxa, ó. Quando você puxou, você já vem pra trás aqui, ó, tá? Vem aqui pra parte de trás, puxa e finaliza aqui, tá? Então, gente, ó, já temos os lacinhos prontos. E esse passo aqui, você vai fazer diversas vezes, porque você vai fazer vários lacinhos. Você já pode até fazer pra deixar pronto, pra adiantar pra vocês quando vocês for fazer a boneca, tá? Gente, ó, aqui a gente coloca, passa o isqueiro, porque vocês notem que fica desfiando. Então, não deixa jamais, tá? Então, aqui vem com o isqueiro, ó, passa, com cuidado, tá? Bom, mas jamais deixar desfiando. Pronto. E agora, deixa eu só colocar, eu utilizo essa linha de pipa aqui, deixa eu só colocar mais um pedaço de linha. A minha ficou pequena aqui, agora vamos ver as flores, as florzinhas. Já vou dar aqui o meu nozinho. Aqui o meu nó, prontinho. Gente, agora vamos pra essas fofurinhas aqui, ó, que é as florezinhas que a gente coloca no cabelo, ó, tá? Que são essas aqui, ó, tá? Gente, olha, ela é assim. Eu, é uma rendinha, essa rendinha aqui eu compro pra colocar também nas sainhas, tá? Ó, simples, compra em qualquer armarinho, tá bom? E aí, gente, aqui, ó, nessa parte reta aqui, tá? Vocês vão passar um chuleadozinho. Tá bom? Ó, aqui vocês vão passar um chuleado. Um pontinho assim, ó, sem muita preocupação, tá? Só assim, ó. E aí, quando chega no final, vocês puxam, tá? Aí, segura aqui, ó, segura. E aí, bem onde vocês passaram o pontinho, né, solto, vocês vão fazer assim, ó. E vão amarrar. Vai ser mais ou menos no meinho. Não é menos do que o meio, não é bem no meio, não. É mais no finalzinho mesmo, na partezinha reta, tá? Ó, vai ficar assim. Tá bom? E aqui já fica a nossa florzinha. E aí, você já vai pegando com a linha mesmo, já vai fazendo outros, ó. Outras, tá? Aqui, ó. Puxa. Segura aqui, ó. Tá vendo? Segura. E aqui, a gente faz duas voltas aqui, ó, no finalzinho, tá? Segurando aqui a rendinha toda. E aí, entra aqui com a agulha. E finaliza, tá? Aí, já pode destacar aqui. E já temos aqui as florzinhas prontas, tá, gente? Ah, gente, outra coisa, ó. É, aqui nos laços, deixa eu falar isso, é importante. Eu não gosto de deixar assim, o meio assim, só com a linha. Pode, porque fica bem discretinho, não fica mostrando muito, não. Só que eu gosto de passar essa fita aqui. Então, olha, eu pego a fita menorzinha, tá? O fitilhinho de setinha, número 1. E aí, ó, eu coloco aqui com cola quente, tá? Eu venho aqui, dou um pontinho de cola, ó. E faço a volta aqui. E vou pra trás novamente. E prendo aqui, tá? Agora sim, ó, acabadinho com o isqueiro e colocado o acabamento no meio. Fica muito mais charmoso, né? Nesse aqui também, a gente faz a mesma coisa. Prontinho também. Então, temos aqui as nossas florzinhas e os nossos lacinhos pra enfeitar as nossas bonecas. Tá bom, gente? Até mais!